Fala, Tropinha! Mano, Delerar aqui, cara. Mano, foi uma Tropinha, só não era seu vídeo, macho, mas velho aqui, lançaram o novo supermercado no Free Fire com uma porcaria, véi. O supermercado tá horrível, mentira, macho, mas bora gastar, manda aqui um diamante, macho, só pra fazer jus, né, de lei, macho. Sei lá, eu tenho que gastar, pelo menos, Tropinha, uns 5 diamantes a cada 10 dias, senão eu fico doido, cara. Mas é o seguinte, ó, mano, eu acho que o Supermercado tá muito estourado o áudio, macho, ficar um pouco mais longe do microfone, mas enfim, ó. Ó, skins principais desse evento, né, eu quero pegar, Tropinha, que caixa que é essa aqui, mano, antes, velho? Eu vou ser rápido, Tropinha, mais rápido possível, que é o quê? Que caixa que é essa aqui que tá aqui na loja do mercado, mano? Cadê, cadê? Creates, é uma que tem um fantasma, ah, é essa aqui, né, ah, tem esse decobador, ah, Tropa, essa caixa aqui é boa, Tropa, não é ruim, não. Ó aí, Tropa, ó, tem o Pintral do Edizão, ah, Tropinha, essa caixa aqui é boa, quero pegar ela com certeza, macho. A coisa que eu mais queria pegar, mano, era essa skin aqui no Halloween que tu lançou, mas eu era pobre, né, ainda eu sou, mas vai que eu tenho a chance de ganhar alguma parte da skin, tá ligado? Então, enfim, bora pegar essa daqui, ah, esse aqui eu não tenho, e nem esse aqui, Tropinha, até isso, macho. Esse aqui vai ser o que eu vou... Ah, não, mas como que funciona isso aqui, macho? Ah, não, eu quero pegar o mais barato então, pai, que eu sou pobre, mano. Hum, eu preciso escolher o que você queria trazer pra você. Ah, pai, mano, essa caixa custa 300 diamantes, homem. Ah, tá, que susto, mano, eu vou pegar o Tropinha mais barato, macho, que é o quê? Tá, ó, se eu pegar essa aqui vai dar... Quanto que custa essa aqui solo? Essa aqui custa 150 diamantes, se eu pegar os dois juntos custa isso, mas isso... Qual que... Essa aqui, eu já tenho essa camisa aqui, mano, eu acho, velho, deixa eu ver, Tropinha, rapidão, macho, eu acho que eu tenho essa skin aqui há muito tempo já, mano, desde quando eu fui faria lá um jogo falido, né, velho? Ela sempre foi, tá ligado? Cadê? Ó, eu tenho essa skin há muito tempo já, mano, não vou pegar ela duas vezes, né, mano, já que eu já tenho, é burrice da minha parte, mano, pegar ela duas vezes de repetida, tá ligado? Cadê? Ela tá lá embaixo, né, já que é roupa masculina, velho, ó. Ela deve estar por aqui, mano, só tenho que ver, mano, se eu vou conseguir achar ela mesmo... Não, não é, já falei aqui, mas não, não é, não. Ah, deixa eu ver, dá o real, dá o real. Aqui, ó, já tenho, pai, a roupa do... Essa aqui é uma roupa do Bach, mano? Então tá, mano, eu queria pegar essa caixinha, mano, porque ela é muito boa, tá ligado? Mas o preço dela tá meio salgado, né, vida? Meu não, macho, tá muito, olha, 150 diamantes. Se eu pegar essa aqui, vai pra 220, então dá um total de 70 diamantes a mais adicionado, né? Se eu pegar essa aqui, dá 386, já é uma coisa boa já, né, mano, já é um pacote bom, tá ligado? Será que vale a pena? Eu pego essa aqui, mano, só mais essa aqui dá quantos? Ah, tem que tirar a tropinha, porque quanto mais eu pego, maior desconto, né, mano? Aí dá 471 diamantes, né, mano? Quanto custa essa aqui, macho, pra poder tá mais barato do que as outras, velho? Custa 1000 diamantes, ahn... Ah, tropinha, não curti o seu, macho, vou trocar, macho, não curti a tropinha, pelo menos muito ruim, mano. Eu queria pegar aquela caixinha lá de cria, macho, mas... O caixinhazinha falida... Ô, tropinha, as mecânicas eu não tenho, macho, isso aqui seria legal eu ir pegar, mano. As mecânicas eu não tenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pacote de tropinha baratão, macho, eu poderia pegar por um desconto maior, mano, mas se eu não tiver como, tropinha, não vou nem gastar dinheiro com isso, macho. Ah, tropinha, ó, 200 diamantes, macho, então tá mais barato do que pegar a sua asa sozinha, né, mano? E se eu pegar esse aqui e mais esse aqui, tá 200, você vai ter o caso de diamantes. 256. Ah, tropinha, agora compensa, macho, ó, porque vai ter ticket de diamante royale, que no caso de arma royale, vai poder pegar os diamantes royales que vão lançar no jogo. Mais asa mecânica, aí compensou, pai, aí foi uma troca equivalente, macho. Mas só essa, e essa gel aqui, mano? Eu tenho essa gel já, tropinha? Ah, não posso pegar mais, é até que atualizar, velho. Deixa eu ver, tropa, eu tenho essa catana já, se eu não me engano, velho. Catana sobrana das batidas, deixa eu ver se eu tenho essa catana, macho. Tem quem vai, tropinha, porque se eu pegar coisa igual, mano, é, pra mim é prejuízo, né, pai? É muito prejuízo, cadê? Aqui, ó, é a mesma, né, mano? Catana trash metálica. É como tá em inglês, mano, o jogo tá, em inglês eu não sei se é, mas deixa eu ver se é alguma coisa com metal isso aqui, mano. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... É a mesma catana, parece, tropinha, parece que é realmente a mesma. Essa aqui eu já tenho, semote... Não, aqui tem coisas ruins, tropinha, vamos trocar pro próximo, macho. Ah, confirmar, eu quero que ela caixinha volta. Ah, voltou seis só dela, mano, eu queria pegar mais, velho. Ai, custa 90 diamantes, deixa eu pegar as seis caixinhas daquela. Essa roupa aqui também já tem, se eu não me engano, velho. E essa já fica quantos? 271 diamantes. Com esse cabelo fica quantos? Mano? 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 Tá tudo caro, tropa, meu Deus do céu, pior do cenário. Essa caixinha, macho, ela tá com preço não muito bom, mano, porque eu poderia pegar ela por um preço mais barato, tropinha. Na moral mesmo, tropinha, eu sei que eu sou meio, tá ligado, doido, mas não é o ponto de gastar tanto diamante assim, tá ligado? Ó, tropinha, ó. Aí, ó, agora compensou, pá, ainda pegar uma mochila de guitarra, velho. Aí, tropinha, ó. Agora sim compensou pegar um pacote bom, tá ligado? Agora compensou, mas antes, tropinha, não compensava não, velho. Direto a... Mano, é, sinceramente, não compensava, tropinha, pegar esse negócio não, velho. Na moral mesmo. Aqui tem algo bom? Nada. Deixa eu ver, quanto é a estica de culpadura aqui, mano? Se eu sou mais no total, dá quantos? 312 diamante, mas esse daqui, 320. Não, não, não. Não compensa, muito ruim. Quando vem em loja miseriosa, macho, é bio vezes mais barato, velho. Cadê? Tem como pegar mais um, mais um tropinha, como chama? Mais umas caixinhas daquela lá, mano. Se tiver, eu vou pegar, mano. Se não tiver, eu vou pegar não, velho. Deixa eu ver. Hum, nada de barato, tropinha, mano. Muito ruim esse evento, macho. É bom porque quem quiser pegar pacote de skin, tá mais barato e tal, mas eu quero pegar só caixa, então pra mim não tá sendo bom não, tropinha, esse evento aqui, macho. Vou pegar, cobrir as caixinhas e vou ver que eu vou ganhar, mano. Ah, mais 10. Boa. Aí compensou. Deixa eu ver. Esse 2 é 320, esse sozinho é 250. Mano, não compensa nunca pegar esse valor aqui, mano, mas eu vou pegar essa aqui, porque o bague é louco, mano. Tá, tropinha. Deixa eu ver se vai vir mais alguma caixa, macho, mas eu acho que não. Ah, veio mais 4, né? Deixa eu ver, tropinha, calma. Deixa eu ver se essa caixa aqui, mano, ela é boa de premiação, mano. Deixa eu ver se vai vir algo bom pra mim, mano. A minha do passe primeiro, macho, pra dar azar, né? Tá. Ó, tropinha, de primeira já, mano. Ó, ganhei a costa da menina, macho. Ó, tropinha, foi uma coisa boa, macho. Foi algo legal, mano. A primeira caixinha veio boa, tropinha. A primeira veio boa. Ó, tropinha, 5 já vi só, ver se eu ganhei alguma coisa. Ah, cabeça de ovo, velho, ó. Mano. Ah, tropinha, pegar essa aqui, mano, seria legal, mano. Mas é que tem, tipo, provavelmente é que tem muita caixinha dessa, macho. Eu queria pegar, tropinha, a proposta da menina é completa, velho. Eu vou ganhar, mano. Acho que essas são mínimas, né, Vati? Mas não é possível, mano. Bora ver. Tropinha, eu abri tudo de uma vez assim, mano. Ó. Ó, tropinha, parabéns. O que eu ganhei agora? Ganhei o sapato, né? Ah, tropinha, foi bom, mano. Foi bom, foi bom. Tá, vou abrir a tropinha. Ah, eu já vi agora, macho. Se eu ganhei alguma coisa boa. Ganhei a bolsa que eu não tinha. E ganhei a bolsa que eu não tinha de novo. Ah, tropinha, essa caixinha aqui, mano. Não presta não, macho. Achei que ia ser melhor, mas não. Realmente não valeu a pena. Eu tô muito triste por gastar diamante com isso. E não valeu realmente nada a pena, velho. Tá. Ah, eu posso pegar uma arma da equipadora, tropinha. Isso é bom, né, mano? Cadê? Eu tenho quais peças de roupa que eu já tenho? Essas aqui embaixo, né, mano? Eu queria pegar o quê dessa manhãinha? Eu queria pegar o peitoral dela e também o bonezinho, tá ligado? Que são oito no total se eu pegar os dois. Mas eu posso pegar, tropinha, a arma da equipadora mais cara, mano. Que era essa aqui, né, mano? Essa aqui era mais cara? Qual que era mais cara, macho? Qual que era mais bonita, velho? Essa aqui não era mais cara com certeza, velho. Era essa vermelha? Nossa, tropinha. Qual que era mais cara da equipadora, macho? Era amarela, a verde ou a vermelha? Eu tenho a roxa, né, pai? Não, tropinha. Eu quero saber qual que era mais cara, macho. Poder pegar a arma da equipadora mais cara que tem, mano. Eu acho que é essa aqui, tropinha. Esse negócio é amarelinho, pai. Essa aqui também é amarelo. Ah, é a mesma coisa, né, velho? Hum, tropinha. Eu não sei, macho, qual que é o mais caro, velho. Mas eu vou pegar, tropinha. Só mais algumas caixinhas daquela. Mas deixa eu ver se algum outro vai ter, tropinha. Que seja bom, gasta a diamante também, macho. Que não seja isso aqui, mano. Torre de tokens. Ah, não. Só bagulho ruim, tropinha. Não vou dar, tropinha. Um de 39 diamantes, macho. Ver se eu ganhei alguma coisa. Mas eu acho impossível, né, mano? Que esse é muito, tropinha. Ganhar coisa boa, velho. É... Vixi. Essas são mínimas, velho. Ah, eu abri duas caixinhas e ganhei duas servas diferentes, tropinha. Vou dar mais um, tropinha. Ver se eu ganhei algo bom. Ih, vou dar, tropinha. Um de 39 diamantes. Pode não falar que eu não rodei, macho. Aí acabo por aqui, tropinha. Não rodo mais, velho. Porque não compensa, macho. Só bagulho ruim. Como sempre, né, macho? Nossa, bagulho ruim não, velho. Foi o péssimo, velho. Victor Select. Hum... Nossa, veio pior ainda, macho. O giro que eu rodei agora, macho. Vou dar mais um de 39 diamantes, tropinha. Vou poder pegar algo ruim aqui e trocar. E mais um giro, tá ligado? É isso aí, ó. Aí eu pego isso aqui. E somo aqui. E rodo. E vai vir nada de bom de novo, macho. Infelizmente, macho. Infelizmente. Pronto. Isso aqui tá bom. Põe no meu cofre e é isso. Melhor do que nada, né, velho? Eu tropei mais três caixinhas, velho. Isso é bom, né? Deixa eu ver se eu ganho diamante royale agora, macho. Vou dar aqui uns giros, velho. De um diamante. Não, de um giro de ticket. E se eu ganho... Mentira, cara! Nem ferrando, mano! Como assim? Vou dar alguns giros aqui. No primeiro giro que eu dou, eu ganho o pacote do diamante royale, cara. Mais um choice pro caralho, tropinha. Não dá, mano. Esquece, velho. É o delay, né, vida? Mais um, tropinha. Então é isso, mano. Agora eu vou dar pra ir a tropinha nesse vídeo, macho. Eu ganhei algo bom, né, mano? Mesmo rodando em coisas ruins, né, mano? Não, mano. Eu quero saber, mano, tropinha, realmente, velho. Qual que é embaixo, cara? Qual que é a mais cara, macho? Pra eu poder pegar aqui, mano. Dessas aqui, velho. Vai acabar no dia 11, né, pai? Ah, tu pensou que ia acabar hoje, né, mano? Vou pegar a tropinha o quê, mano? Eu queria comprar essas caixinhas pra poder pegar outro pacote desse, macho. Mas... Tu vê quanto custa as tropinhas. As caixinhas, mano. Se isso tá com desconto, sei lá, mano. Caixas... Essa aqui dá a copa, mano. Tá? Quantos diamantes? 15 diamantes, tropinha. Ah, tá com desconto, pai. Vou comprar a tropinha. 10 caixinhas dessa, macho. Acabou? Não dá pra comprar mais, não? É só isso? Só 5 e acaba? Brocha assim? Simples assim? É, tropinha. Simples assim, macho. Então, tropinha, eu tenho que ganhar isso aqui com 5 caixinhas, macho. Os tokens sulfites a gente vai poder pegar, mano. O pacote azul desse aqui, mano. Tem que ganhar o quê? Duas vezes de ganhar, tropinha. Eu já pego isso aqui, mano. Então, bora ver. Duas vezes de 10. Ganhei uma calça. Ganhei 2. Não, tropinha. As chances são mínimas, tropinha. De ganhar 10, macho. Mínimas mesmo, cara. 5, tropinha. Ah, foi bom, tropinha. Foi bom. Eu peguei o diamante real e tipo... Mano, caraca, qual a chance, macho? Qual a chance? Ó, 33, macho. Pra 40, falta 7. Pra 45, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Falta mais 12 caixinhas dessa pra poder pegar, mano. O pacote da, mano. De... Do Brasil, mano. Já se eu consigo comprar alguma loja barata, mano. Essas caixinhas, velho. Aqui, ó. Códigos quentes, macho. Aqui vem caixa de coisa. Será, mano? Que eu já faço uma compra tropinha. Muito boa, macho. Uma troca muito equivalente, mano. Que isso aqui, mano? Eu vou dar tropinha. Um giro só pra ver o que eu vou ganhar, mano. Se eu vim coisa ruim, tropinha. Não importa não, mano. Eu quero ganhar... Ah, tropinha. É... Por que essa caixa quer cinza, macho? Acabei, tropinha. Dá um giro isso aqui, macho. Pra dar um grau, velho. Ah, ganhei um emote, tropinha. Do pet. Legal. Nossa, 34 atentativas. Eu vou ganhar essa catena aqui, macho. Vou rodar 34 vezes sem o jogo, ó. Já tô rodando aqui pra você, ó. 34 vezes, ó. Uma. Duas. Três. Ó. Muitas vezes eu rodei, né? Que jeito que é isso aqui, macho? Aqui vem a caixa de arma. Ah, não. Você quer dar bolada, né, tropa? Tá, tropinha. Vou dar um giro de 5 diamantes pra você ganhar alguma coisa. 5 boladas de futebol. E um giro de 10 diamantes pra você ganhar alguma coisa também, macho. Acho que eu vou ganhar. Só coisa ruim, quer ver? Certeza, macho. Eu conheço a garena. Cadê? Demora? Uma bola de futebol. É isso, tropinha. Pra poder ganhar... 10 tentativas pra poder ganhar a caixinha disso aqui. Tá, mano. Como que eu troco essas coisas aqui, mano? 15 boladas de futebol, troco aí. Cadê? Ah, entendi. Hum, entendi. Pera, isso aqui, tropinha. É a que eu tô querendo pegar, mano? Eu tenho 6 caixinhas, né, mano? O que eu posso pegar de legal aqui, tropinha? Vamos ver, mano. Nada de bom. Ah, tropinha, a caixa aqui, mano. Que eu queria pegar do Brasil. Ah, tropa, tem aqui, ó. A caixa do Brasil. Vou pegar então, tropinha. Ah, eu tenho que pegar 1 em 1, macho. Sério isso, cara? Putz, tropinha. Vai dar bom trabalho, mano. Não, tropinha. Vai demorar muito, macho. Tropinha, mano. Foi um vídeo grande, macho. De verdade, macho. Foi mal, velho. Mas é porque a garena, mano... Tá me obrigando a comprar coisas... E tem que ser 1 por 1, mano. Que B.O., mano. Tá. Eu tenho quantas bolas dessa, macho? Pra poder... Tem mais 2, macho. Então eu vou pegar mais 2 caixinhas, velho. Ah, tropinha, velho, aqui não é ruim, não, mano. Também, mano. Gastou diamante? Gastou, mas dá pra poder pegar umas coisas legais, mano. Deixa eu ver. Quantos diamantes eu tinha tropinha inicialmente, mano? Porque eu nem sei quantos diamantes eu tinha, macho, antes de iniciar o vídeo, velho. Eu tava com 3.004, né, mano? Sei lá, mano. 3.404, não sei quantas que eu tinha, não, tropinha. Ó, tropinha, mais 6 caixinhas, macho. Vou... Isso aqui, mano, não tô vendo coisa ruim, macho. Tudo de uma vez só. Essa aqui também, tropinha. De uma vez só. De uma vez só também. De uma vez só, abriu uma por uma, macho. Aqui também, tropinha. Vou uma vez só. Nada de bom. Aqui também, uma vez só. Essa aqui também, de uma vez só. Essa aqui, tropinha. Mano, é agora, tropinha. A chance... Mais 5, boa! Caraca, mano. Qual é a chance de ganhar, tropinha? Não, não quero ganhar a camisa, macho. Ó, ganhei mais 5, tropinha. Mais 1. Hum, tropinha, vai dar ruim. Ai, carica. Vai, mais 10, vai. Hum, tropinha, mano. É agora. Tropinha, se vir mais 1, macho. Deixa abaixo do like pra dar aquela moral, velho. Fico muito honrado, velho. Eu 2. Ah, tropinha, deixa abaixo do like. 43. Ah, não, tropinha. Mais 2 caixinhas só pra poder pegar, tropinha. 2 caixinhas, mano. 2, tropinha. Não, eu vou ter que comprar agora, tropinha. Vou ter que comprar, mano. É questão de honra, mano. Na moral, velho. É questão de honra, velho. Cadê? Eu ganhei um pet novo. Cadê? Aqui, ó. É, legal. Tá, mano. Caraca, tropinha. Qual que é o melhor, macho? Rodar a tropinha. Comprar a caixa em si ou rodar na servida da cabeça, macho. Ganhar mais bola, velho. Eu vou, tropinha, fazer os 2, mano. Porque o bagulho é louco, ó. Espero que ganhe mais 1 bola, macho. Só as 2 bolas fica a meca, macho. Vai, vai, vai. Bola, 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 bola. Por favor, senhor. Veio alguma bola? Veio 1 bola, velho. É com essa 1 bola, tropinha. Que eu vou pegar, mano. Ah, os que faltam, macho. São quantos, né? São 3, né? Não comprei. 20 minutos, você vai pegar, mano. Nossa, qual que é a caixa errada? Caraca, vai ficar um vídeo de tropinha muito grande, mano. Tô até vendo, velho. Tá, tá, tá. Bora, 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 bora. Vem! Ai, meu Deus do céu. Pior do cenário. Caraca, agora como é que eu vou comprar, tropinha? Essas caixinhas, mano. Por um preço bom e que não seja roubado. Eu tenho esse vídeo desse aqui, ó. Tem caixinha aqui, mano, de time, velho. Eu nem sei se tinha tropinha, que eu nem olhei, mano. Vamos ver. Vamos trocar aqui grátis. É uma caixinha amarela, boy. Verde e amarela, né, mano? Que é do Brasil, né? Não vai ter tropinha aqui nunca, velho. Tem? Não, não tem tropinha. Eu vou comprar na loja, macho. Felizmente, macho. Vou gastar diamante com isso aqui na loja, mano. Deixa eu ver... Cadê a caixa de time? Nossa, mais 30 diamantes de tropinha aqui na caixa, mano. Caraca, Togarina. Pô, Garena. Não, tropinha. Eu tenho que pegar agora, mano. É questão de honra, tropinha. Uma bolinha. Só mais uma, tropinha. Boa. Cabou. Caraca, tropinha. Eu gasto errado pra dar um sintetador, mano. Gasto um diamante assim, mano. Com caixa. Aí, tropinha. Qual que eu tenho, tropinha? Que eu nem sei, macho. Pra não pegar errado, velho. É só pegar o outro pacote igual, tropa? Nossa, é muita burrice na minha parte, hein, mano. Cadê? Eu tenho qual, mano? Eu tenho um desse, mano. Que eu sei, homem. Eu sei que eu tenho. Tem que ver qual que é, mano. Esse é o azul. Ó, tropinha. Eu tenho esse preto, esse amarelo. Mas não é esse aqui, macho. É outro, não é? Qual que é, tropinha? Qual que é o pacote? Que eu nem sei, mano. Caraca, tropinha. Ó. Eu tenho o quê? Eu tenho esse preto e esse amarelo, né? Eu tenho o azul. Ah, tropinha. Eu tenho que pegar o azul, macho. Então tá meca. A grandeza é pra poder apagar, mano. Qual que eu já tenho pra não pegar repetido, macho. Mas é que eu repito o negócio e perco a diamante à toa, mano. Cadê, tropa? Cadê? Eu tenho que pegar o azul, pai. Então bora, tropinha. Mais um pacote pra minha conta, macho. E é isso, tropinha. Mano, muito obrigado pelo vídeo de hoje, mano. Foi um vídeo muito bom, tropinha. Nossa, que pacote velho, mano, que eu peguei, tropinha. Eu fui muito trouxa de pegar o pacote, mano. Passe uma camisa, macho. É, tropinha. Delegar, tropinha. Meio duro, mano. Só pra bater um pacote na coleção a mais, velho. Eu tenho que gastar diamante com isso. Mas, tropinha, muito obrigado. E até o próximo vídeo, macho. Qual que é aí embaixo, velho? Qual que é a skin mais cara da... Eu vou pegar no próximo vídeo, macho. Eu vou saber qual que é, mano. Eu não sei realmente qual que é, mano. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, tropinha. Fui. Esquece. Não dá.